Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já que aceite tanto solução Ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh, cupido, vai ser o cupido